Quem é ela? Ai, ai. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajotrd, e não, você não caiu no canal errado, você não tá num canal de streamer, você não tá num canal de jogos. No vídeo de hoje, assim como vocês podem perceber, eu estou num setup completamente diferente. Na verdade, pela primeira vez na história do canal, eu não estou gravando no meu estúdio, no meu fundo branco, né, e tal, porque o meu estúdio está reformando. Na verdade, o meu estúdio não tá reformando, né, gente? O meu estúdio tá pintando, e aí eu tive que esvaziar meu estúdio completamente, porque amanhã lá vai estar tudo cheio de tinta, e eu não queria deixar vocês sem vídeo no canal. Portanto, hoje vocês estão aqui no meu quarto, né, eu montei meu setup aqui, e pulando pra o que interessa, nós vamos fazer a recriação de uma maquiagem de ninguém mais, ninguém menos que Anitta, Anira, a Larissinha, né, gente? Nossa Queen estava em alta recentemente no Twitter, por causa dessa maquiagem aqui, que sinceramente ficou sensacional, né, gente? Quem fez essa maquiagem foi o Makeup by Ariel, que muita gente estava falando que é o maquiador das Kardashians e tal. Na verdade, ele é o maquiador da Kylie Jenner, tá, gente? Ele faz maquiagem pras outras Kardashians, quando ele foge do porão da Kylie, aquelas... Então, se você já quiser conferir eu tentando recriar essa maquiagem, ver como é que vai sair, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continuei assistindo. Ai, que palhaçada, véi. Tô me sentindo aqui numa live. Então, gente, eu tô mostrando o tempo todo a tela do iPhone pra vocês, mas vocês não devem estar vendo p*** nenhuma. Mas eu vou incluir aí na edição as fotos da Anitta. E o que que nós temos aqui? Nós temos uma pele, viu, minhas filhas? Um olhozinho básico. E nós temos um bocão aqui, nude. E é isso. Eu acho que o bafo tá na pele, né? Então, vamos começar e vamos começar preparando essa pele aqui. Porque hoje, se tem uma coisa que a gente vai fazer, é preparar terreno. Vou começar aplicando um pouco de bruma no meu rosto, tá? Vou usar a da Face Beautiful, que é a que eu mais uso. Enfim, gente, bruma absorvida. Eu vou passar pro meu segundo primer, que é o Skin Prep de Ruby Rose. Eu não tô olhando um segundo pra lente nesse vídeo. Eu tô só olhando pro Viewfinder pra ver se tá tudo certo. Porque lá no meu estúdio, eu tenho a maior confiança do mundo, né? Aqui é a primeira vez que eu tô gravando. Inclusive, gente, comenta aí o que que vocês estão achando dessa palhaçada. Eu vim aqui mudar de cenário por causa de toda a situação que tá acontecendo lá no estúdio, né? Eu não posso fisicamente estar lá, porque lá tá tendo pintura, né? As paredes e tal. Mas comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver outros cenários aqui no canal de vez em quando, tá? Não é sempre não. Quer gravar lá no estúdio, dá muito menos trabalho. E se vocês gostariam de ver conteúdos de reforma do estúdio e tal. Eu já trouxe conteúdos parecidos aqui pro canal em relação ao meu quarto, inclusive. Vocês podem clicar aí nos cards pra assistir. Beleza! Vou usar o meu Serum de Carvão Ativado da Max Love. Eu, sinceramente, ainda não entendi muito bem qual é a desse Serum. Porém, ele é cheirosinho, gente. Aí eu gosto de usar. Eu tô me achando tão esquisito nesse setup. Eu tô me sentindo a cara em baquinha. Porque ela tem uma cadeira gamer, né? No fundo do canal dela. E ela grava em todos os vídeos. E eu também tenho. Só que eu tenho uma cadeira gamer no meu quarto. Não no meu estúdio. Outro primer que eu ainda não sei qual é a dele. É o Magix Controle de Brilho e Oleosidade. Eu falei sobre ele no último vídeo aqui do canal. E eu vou usar ele de novo só porque eu quero. Eu vou testar esse negócio até eu achar uma função pra ele, gente. Porque eu ainda não entendi muito bem qual é a dele. Vou passar o My Beautiful Moment da My Life Cosméticos. E eu juro que esse aqui é o último primer. E vamos parar de enrolação e já vamos pra maquiagem. Mas é porque eu sinto que esse primer aqui, ele é um pouquinho preenchedor, sabe? Não tanto, mas ele é um pouquinho. E eu quero isso na minha pele hoje. Nossa, passei meio quilo de primer, né? Quem foi que eu... Nossa, passei primer demais. Tipo, muito. Meu Deus, que f*** que eu fiz. E é porque eu vivo usando esse negócio. Meu Deus, caguei meu cabelo inteiro. Não, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, gente. A pele já tá com primer suficiente. Vamos pra base. A minha escolhida da vez é a BT Skin de Bruna Tavares, tá, gente? E eu vou começar a construir a minha pele com essa base aqui. Então, gente. Preparação de pele e base já feita, né? Que não tem muito o que mudar. Vou abrir aqui de novo a foto da Anitta. E temos aqui uma iluminação perfeita, né, meus amores? Tenho aqui meus três corretivos camuflagem, né? Da Mislari, que são simplesmente sensacionais. Eu conheci esses produtos quando eu fechei uns trabalhos há um tempo atrás com a Mislari. E desde então eu não paro de usar. Eu gosto de usar todos eles com um diluidor, né? Que também é da Mislari. Esse aqui eu mesmo comprei numa loja aleatória de maquiagem. Eu venho gostado até de usar eles juntos. Tô aqui com a cor 02, que é a que mais parece com o meu tom de pele. Eu vou começar fazendo correções básicas, tá? E, gente, eu gosto de trabalhar com uma cor por vez. Porque corretivo, assim, seca mais rápido, né? Eu não sei como é que o Ariel faz, né? Eu não sou nem a Kylie Jenner pra chamar ele aqui em casa pra vir me maquiar e eu saber. Venho com um de cada vez, certo? Sem pressa, sem nada, sem nada, sem nada. Bom, gente, fiz o grosso com o corretivo do tom da minha pele. Agora eu vou partir pra o tom 01, que é o mais claro do que a minha pele, né? Pra fazer a iluminação. E o que eu percebo aqui da foto, né? Da Anitta aqui. Ele deu o destaque pra os pontos mais altos do rosto dela. Marcando bem o ponto alto do nariz. Deixando um destaque mais arredondado na testa. Que é algo que eu gosto bastante de fazer já. E dando aquele destaque tradicional, né? Que as cardáceas vão usar, porém alongando mais um pouquinho. Não sei se foi por causa do formato do rosto dela. Ou que ele quis mesmo. Mas eu vou fazer a mesma coisa, né? Tentar, pelo menos. Então vamos de testa. Nossa, eu passei demais na testa. Nariz marcadíssimo, do jeito que eu amo já. Já faz um bom tempo que eu não faço nesse estilo. Geralmente eu enlargueço mais e puxo mais pra trás. Na minha maquiagem. Mas também, né, gente? Eu tenho um formato de rosto completamente diferente do da Kylie Jenner, né? Assim, muita gente não percebe porque a gente é quase gêmea, né? Eu e a Kylie aí. Realmente muito difícil. Porém, vou fazer. Ih, aquele iribiri iribiri no queixinho. Vou destacar só com o restinho aqui. O maxilar. Pra não ficar muito exagerado. Porque aqui na maquiagem da Anitta não tá tão descartável. Não tá tão desc... Não tá tão destacado assim. Já dá de ver um... Um gradientezinho, né? E é exatamente isso que eu estou procurando. Ai, p***a. Derrubei meu corretivo aqui. Agora derrubei o celular, né? Que p***a. Ai, ai. Vamos lá, né, mamacitas. Uhhh. E aqui eu amei, né? Porque o Ariel já fez um favor pra todas as texturas que vão recriar essa maquiagem. Que no caso sou eu. E ele botou bastante contorno aqui na testa, né? Justamente pra dar muita dimensão no rosto. Eu já faço minha maquiagem na testa assim sempre, né? Inclusive. Vou até botar mais um pouquinho aqui. Algo que o Ariel costuma fazer nas maquiagens dele que eu já prestei atenção. É que ele sobe um pouquinho o contorno e o blush. Ou seja, o local que você aplicaria o seu blush normalmente vira o lugar do contorno. E o local que você aplicaria o seu iluminador vira o local do blush. Então, é isso que eu vou fazer hoje. E isso dá uma impressão de que o seu rosto é alongado. Acho que eu subi um pouco demais, né? Ai, Ariel, me desculpa, viu? Por essa palhaçada aqui que eu tô fazendo. Mas vocês entenderam o conceito, né, gente? Enfim. Mas, caralho. Tudo cai aqui dessa... E bom, gente. Vou voltar no corretivo mais escuro. Fazendo o contorno do nariz e também dos meus olhos. Que é algo que eu não mostrei pra vocês. O Ariel, ele fez um contorno muito bonito e uma técnica que eu gosto bastante. Que é que vai conectando o contorno do nariz no contorno dos olhos. Eu vou seguindo as laterais naturais do meu nariz mesmo. Porém, chegando aqui, olha. Eu vou fazer esse bafo. Entrar pra dentro do olho, entendeu? E o mais importante. Concentrar contorno aqui nesse canto externo. Olha só, gente. Depois que você esfuma, até parece menos insano as marcações, tá vendo? Então é por isso que é importante você ter, primeiramente, paciência, calma e confiança, tá? Se você não tiver, assim, tanta, vai treinando, né? Não faz essa maquiagem direto assim pra sair. Que talvez essa parte do contorno te embole se você for iniciante. Mas, gente, não precisa ter medo de nada, tá? Isso aqui é só maquiagem no final das contas. Se ficar feio, tira e faz de novo. Bom, olhando aqui na maquiagem da nossa Anitinha, nós temos o quê? Nós temos um blush, né? Bem bafo. Mas eu não vou fazer o blush agora, gente. Eu vou selar essa pele aqui por completo. Então, olha aí no seu espelho e garanta que não tem nenhum vínculo na sua pele. Porque aqui tem tanta maquiagem, gente, mas tanta maquiagem. Que você tem que tirar os vínculos pra não ficar feio, né? O pozinho que eu vou usar hoje é o Translucido Glow de Louis Anse. Que eu tô usando pra caramba, viu, gente? Acho que eu usei tanto tempo aquele da Playboy. Que finalmente tô trazendo um pouco de paz, né, pra vocês. E outro pó. Mas é porque esse aqui tem uns brilhinhos e eu acho lindo, gente. Gente, me digam se eu estiver louco. Porque eu tô achando o formato do meu rosto bem diferente. Porque eu faço meu contorno de um jeito bem específico e hoje eu fiz diferente. Pelo que eu tô observando aqui na foto de referência da Anitta, tem muito calor na pele, óbvio, né? A pele tá bem contornada, tá bem bronzeada. Mas eu tenho quase absoluta certeza que o maquiador fez a parte da estrutura com o contorno mais frio. E só então depois foi sumando pra tons mais quentes. O que é uma técnica que eu usava bastante há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não faço mais muito, eu tenho preguiça. Mas hoje eu vou fazer aqui pra vocês. Vou começar com esse tonzinho mais frio aqui. Misturar um pouquinho com esse aqui mais escuro. E aplicando os contornos no meu rosto. Nessas áreas onde eu não apliquei pó, né, gente? Porque eu quero que o contorno grude mesmo na pele molhada ainda. Bom, gente, tô de volta, né? Fiz o rascunhão, né, do meu contorno. Se vocês observaram, eu fiz ele levemente mais arredondado do que eu normalmente faço. Eu estou me achando extremamente esquisito. Porém, vamos continuar essa maquiagem aqui que vai dar tudo certo, gente. Eu vou pegar esse blush iluminador aqui da, quem disse, Berenice. Que vocês sabem que eu... Nossa, como é que abre essa... Esse blush iluminador aqui da, quem disse, Berenice. Que vocês sabem que eu gosto de misturar e usar como bronzer no meu tom de pele. Vou vir aqui em dois blushes diferentes, né, gente? Tô olhando assim muito pro lado, que eu tô olhando aqui pra o computador que eu abri a foto da Anitta. E eu vou misturar, na verdade, vários blushes, gente. Eu acho que eu vou misturar esses dois aqui dessa paletinha. E esse aqui, que parece muito com esse, só que ele tem um brilho, né? Vou misturar os três no meu rosto. E ir concentrando meio que nessa linha natural aqui, ó. Meio assim. Gente, eu nunca aplico blush assim. E, gente, tudo é questão de ângulo, entendeu? Nessa maquiagem, o ângulo do blush do Ariel é completamente diferente do meu. E, olha, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Passar, na verdade, só nessa área mais externa das têmporas, tá? Não vou nem subir muito na testa, que isso aí é o meu rolê. Não é o rolê do Ariel, nem da Kylie, nem da Anitta. Gente, pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado em fazer blush só assim na têmpora. E eu amei. Assim, não amei o da maçã do rosto, né? Mas esse aqui da têmpora, definitivamente, posso levar pra outros looks. Chega dessa paleta. Vou pegar esse aqui dessa e passar meio que nas bordas desse outro blush, gente. Eu não sei nem se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas enfim. Tá vendo como dá um brilho a mais, gente? Assim, uma coisa. E eu acho que agora chega de blush, né, meus amores? Vamos tirar esse pó aqui da cara. Usar o meu bom pincel de pó, tirando todo o excesso. Ai, meu Deus! E agora vamos passar pra iluminador. O iluminador que o Ariel usou na Anitta. É um iluminador mais champanhe. Eu vou usar o dessa paletinha Marble aqui. Na verdade, esse iluminador aqui, ele parece ser bem mais claro do que ele é. Mas quando você esfuma, ele fica mais champanhezinho. Basicamente, o único lugar que tem uma concentração alta de iluminador é na pontinha do nariz. No nariz mesmo, se a gente for observar a pele da Anitta. Tá mais pra matte do que pra glow, né? Então eu vou concentrar o iluminador aqui no nariz, né? Assim como eu já fiz. Por liberdade poética e de maquiagem, eu vou concentrar um pouco de iluminador aqui no arco das sobrancelhas, né, gente? Porque eu não vivo sem iluminador aqui. E de resto... Tirando totalmente o excesso. Só aplicando em alguns pontinhos altos que a pele dela tá um pouco mais iluminada. Eu vi até o queixo. Essa lateralzinha aqui deve estar. Então eu vou só aplicar o restinho que tá no pincel. Não vou nem pegar de volta. E eu acho que quanto a pele é isso, gente. Tem mais ou menos uma hora e meia de material gravado já na minha câmera. Eu que me f*** pra editar isso aqui. Porém, a pele tá bonita, né, gente? Gente, não adianta. Não tem pra ninguém. Quer dizer, tem pra alguém. Tem pro Ariel, né? Bom, gente. Eu vou vir aqui na minha palestinha de sombras, né? Neutras. Eu vou pegar esse tom aqui 06. No pincel W141 de Macrylan. Que é um pincel pra olhos bem pequenininho. E eu vou marcando aqui o cantinho interno. Nessa direção. Eu não vou nem pegar o tom mais escuro da paleta. Porque nem é necessário. Esse look aqui, ele fica até bem suave. A parte dos olhos. E eu venho puxando pra esse canto que tá desconexo do meu olho. Tá vendo? Eu não venho colocando naquele vinquinho. Que é onde, usualmente, você faz quando você quer uma cut. Ou algo semelhante. Nesse estilo aqui. Tá vendo? Desconexo do seu olho. Partindo pra um tom mais claro. Vou usar o 07. E o mesmo pincel, inclusive. Nem importa. Eu vou só puxando essa linha aqui. De qualquer jeito pra fora. Mais ou menos onde vai ficar o delineado. Isso aqui que a gente tá fazendo é só um rascunho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com outro pincel, eu vou vir no 07. Esfumando essa sombra 06, né? Do início. Em pequenos movimentos circulares, tá, gente? Eu uso um pincel bem pequenininho. Pra fazer isso aqui. E vai esfumando sempre pra fora, tá? A única coisa que você precisa se preocupar é com degradê, tá, gente? Não com o formato aqui embaixo. Porque aqui tá tudo cagado. E a gente vai arrumar depois. Que no caso é agora, né? A gente vai vir num corretivo mais claro. Marcando essa nossa cut, né? Se você já sabe fazer uma, vai ser mais fácil pra você. Basicamente, faça a mesma coisa. Só puxando mais um pouquinho pra o canto interno dos olhos. Eu sei que esse formato de cut pode parecer extremamente maluco. E pode parecer ser horrível. Mas mais tarde, a gente vai fazer um delineado preto bem mais grosso, né? Do que o normal. Então, vai fazer mais sentido. Mas, por enquanto, eu vou vir nessa sombrinha beige aqui da Lacre 21. Selando toda essa cut, né? E agora com esse rascunho feito, né, gente? Eu vou fazer o delineado num pincel fino. Preto, mate, sem mistério mesmo. Então, gente, voltei. Na verdade, como esse vídeo aqui já tá ficando imenso. Eu já finalizei os meus olhos, né? Depois que eu fiz o delineador preto mate, eu colei cílios, gente. Eu tô usando esses cílios aqui. De uma marca chamada Dafua. Eles são esses estiloszinhos aqui 3D, número 11. É a referência pra quem quiser. E eu comprei em loja baratinha de maquiagem. Não paguei nem 7 reais neles. Fiz um esfumado marrom na pálpebra inferior dos meus olhos. E basicamente, isso já nos leva à boca, né, gente? Tenho aqui dois batons nude. Um mais escuro e um mais claro. Vou começar fazendo o outline da minha boca com o batom mais escuro. A boca, no caso, não vou nem seguir muito o formato do que o maquiador fez na Anitta. Tô fazendo mesmo só as cores. E um batom nude mais clarinho no centro. E por cima, eu tô aplicando um glossinho, né, gente? Ultra gloss na cor nude sutil da Avon. Só pra completar o look mesmo. Porque já que eu tô mudando um pouco a boca, vou aplicar um pouquinho de gloss também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu tentei recriar, né, a maquiagem que o Makeup by Ariel fez na Anitta. Obviamente não ficou igual, né, gente? Mas eu tentei me aproximar bastante, tentei usar as técnicas que eu identifiquei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba gajotrd. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal. Então corre lá pra conferir. Comenta aí embaixo o que você achou, né, se você achou que a maquiagem ficou parecida ou não ficou parecida, né, com a que o Ariel fez na Anitta, né. Eu acho que teve algumas diferenças, mas sinceramente eu amei o resultado e eu tô muito feliz com esse look. Ai, que chata que eu tô. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho